Vamos, desembucha. Por que você trouxe ela, sem minha permissão? Direto ao ponto, não tá saindo uma palavra da sua boca. Pega aí, Gugu! Parou! Por que você trouxe ela? É, Helena! Estão mudos. Tudo bem. Dessa vez vai passar. Vai me comunique da próxima vez. Não, que você não falou até agora. Agora tem mais o que falar. Senta agora pra fumar seu cigarro. Vai, acenda pra mim também um dérbida isso aí. Tô de olho na senhorita, viu? Se eu pegar esfregamento, safadeza, fora de hora, vai pra rua, viu? Ai, é isso que me irrita em você, Helena. Vamos. Bem-vinda à sua nova morada. Vem, ó. Bem-vinda à sua nova morada. Ela puxadinha. Não, tá lá que não. Pra lá, ninguém aguenta essa mulher, não. Eu nem entrei na casa, eu só tô renegando. Ela tem mandado a dinária, aqui queimando. O patrão é carlinho. Então vamos fazer o seguinte, querida. Você vai mandar na casa. Você decide o que ela deve fazer. É o seguinte, amanhã, tudo que você pedir nessa casa, ela vai fazer. Seja lavar um banheiro, o que for. Ela fez as unhas, as veias tá lindas. Pronto, a moradonia dela acabou. A moradonia vai quebrar amanhã. Vai, me mostra onde ela vai dormir. Pronto. Eu vou ser minha senha aqui na sua casa. Eu vou lhe mostrar. Ela vai dormir no quarto com a Vanessa. E hoje aqui tem regras, viu? É, muito bem. Ó, vem, Bianca. Ah, faça desse lugar uma extensão da sua casa, mantenha limpa. Muito bem. Muito bem. Vem, Bianca. Vem, Bianca. Cátio Pegasus, vamos. Vai dormir aqui, ó. Isso, é a casinha delas de mofo. Aqui, com a Vanessa. Imagina, essa tem uma mais Vanessa, as duas. Ó, querida, venha ver. Isso, ó o seu quarto. Cadê ela? Cadê a sua filha, velha maldita? Cadê a sua filha, velha insolente? Cadê a sua filha? Tá onde, sua filha? Desequilibrada, tá onde? Diga onde é que tá sua filha. Eu quero saber onde tá, selvagem da sua filha. Eu quero saber onde é que ela tá. Não quero saber. Eu só preciso saber. Você não tem o que saber dela. E fale baixo comigo. Não me queira como inimiga nesse quarto, viu? Você também não me queira como inimiga. Eu tava dormindo. Você veio me acordar. Você que tá me desafiando, velha coroca, desgraçada. Eu vou pegar os seus cabelos. Eu não lhe agridei, velha coroca, desgraçada. Não faça eu dizer quem é coroca. Quem é coroca? Não, eu vou dizer não. Agora, Vanessa, mãe. A senhora subiu caladinha. Deixou o seu moinho lá, deitada, medicada. Porque a senhora dopou aquela menina. Aquela menina está dopada. Entendeu? Subiu pra cá e deixou ela sob a minha custódia, né? Eu me responsabilizo. Se calar o quê, velha coroca, desgraçada? Você não cansa de roubar o dinheiro da sua filha? O cara tem problema de saúde? Pare de ser coitadinha na casa, querida. Foi eu, ela foi eu. Tá bom? Tá com inveja. De quê, velho? Uma hora desce, eu tenho que passar por uma situação dela. Invesosa! 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 Risa, você usa aquela selvagem como o dinheiro dela, aposentada. E você acha isso bonito? Você já ganha uma casa, velha coroca, desgraçada. E você acha que eu ia criar ela e não comer o dinheiro dela? Eu vim aqui. Peraí, presta atenção. Ei, ei. Aí, ela tá aqui. Já tá bem, minha gostosa. Tá melhor. Pronto, minha tesão. Fique bem, que você é luz. Entendeu? Ô, gente. Agora. Pega você brilhando. A menina aqui, no momento dela, conversando com o psicólogo. Eu ia tá aqui num caos desse, com uma véia e uma vaca brigando. Calma. Eu tô dormindo. Você já ganhou uma casa, querida. Essa coisa é que é essa capivara. 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 Eu tô uma capivara. Minha guarda, eu tô meio descabelada. Você já ganhou uma casa, você quer um carro? Eu tenho carro. Ei. Ó, presta atenção. E outra coisa, bonita. Você passou sete anos na minha cola. Ficou rica, comprou terreno. Ou a senhora entrega e me traz de volta aquela bruaca que eu conheci. Ou vamos ter problema, viu? Entendeu? Não chega de simuladinha, não. Me vai fazer a rica. Olha. Como é? Obrigada, não. Não vai abrir pra você, não. Como é, sua cachorra? Isso mesmo. Olha. Diga. Suas malas, queridas. Você vai ficar aqui. É o que eu mereço. Diga. Eu não me misturo na pocinha, querida. Isso é pra você que apareceu na mala da nossa casa. Vai me misturar com os porcos. Você é porca? É de porcenta. Ela não chama a gente de porco o tempo todo? Eu não me misturo na pocinha. É a velha que aparece aí. Vai. Vai. Você só ganhou muito dinheiro, querida. Basta o seu chão. Não só vai misturar com os porcos. Você vai dormir aqui. Vai buscar. O que? Você tem o que? Eu tenho carne no glúten, querida. Minha filha, carne não é tudo, não. Mas quem não tem carne, querida, passa fome, querida. Mas eu tenho. Ela não tem, mas eu tenho peito. Eu tenho carne. E muito bem durinha pra sua idade. Melhor que muita menininha nova. Você é muito mau caráter, velha, dissimulada, desgraçada. Eu não tô... Viu? Golpista! Vixe, nossa... Ela é assim? Ela é assim? Ó, ei. Bianca Nicole! Bianca Nicole. Pega essa vaca, pega as malas dela que deixa na outra casa. Ela vai dormir aqui. E você, minha senhora, e você, minha senhora, bote pra arrombar. Seja o inferno na vida dela. Eu vou fazer isso mesmo. Ela merece. Ela merece. Merece. Ving Vanessa. Ela pensa que vai fazer comigo. Cadê a chapa? Tirou pra dormir? Eu não tenho, não. Eu não sei do que eu tenho chapa. Vá pegar suas malas. Desgocuda, vá com ela agora. Você vai dormir aqui. Pronto, acabou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Que dó, paga. Levantei, beijo a Nicole que fez muito confusão. Você tá dopada ainda, Claudelina? Pelo amor de Deus. Que é a Vanessa? Claudelina, eu trouxe você pra cá pra você me ajudar. Não é pra você se dopar. Eu fico mais doida de dormir. Não, não era de dormir, não. Você sabe que eu não fico sozinho, eu fico mais doido que esse louco. Gente, eu sou só ainda, viu? O que é? Isso. Pronto, isso, Adalina. Isso. 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 Tome a triz. Levanta, a triz. Bora. Levanta, joga nela. Isso. 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 Leva. Você vai dormir aqui no seu lugar. Isso. E aí, meu Nath, eu mandei a pônei, que é assim. Isso. Boa. Muito bem. Isso. Perfeito. Perfeito. Que desrespeitante. Na cama da pônei. Meu lugar é aqui. Gostou, querida? Gostou? A pônei, a pônei não chega atrasada nos eventos importantíssimos nacionais? Agora não tá passando mais mal. Deixa ela sorrir, que sorrir faz bem, menina. E você vem lá. Menina, pelo amor de Deus, pessoal. Cuidado com os olhos, Vanessa, mãe, porque vai furar daqui pra ali, viu? Mas eu acho, eu acho que Carlinhos, como ele é muito humilde, né? Carlinhos é uma pessoa muito humilde. E vai surgir um novo quadro. Qual? Alguém vai dormir com o senhor. Não, querida. Essa humildade não chegou até aqui. Não é confundido. Essa humildade não chegou ainda. Ó, meninas. Boa noite. E aí, meu bem, fique bem, gostoso. Qualquer coisa, tô aqui. Ok. Isso é o que você merece. Bye, bye. Isso. Não toque ni, velha maldita designação. Mostra de fome. Não empurra a véia, não. Não empurra a véia, não. Ei. Não empurra a véia, não. Não empurra a véia, não. Pela fraternidade, não. Pela fraternidade, não. Ó, ó. Pega aí. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu vou embora e voltar pra minha casa luxuosa, pro meu ar-condicionado. Eu não fico aqui. Vai ficar. Você vai ficar. Você vai ficar. Eu não me misturo. Você fica. Você tem querer, não. Hoje você se mistura. Pra quem quer se misturar? Olha aí, o que é que acontece? Isso mesmo, você acha rica? Isso é o destino. Você tem condições de nada. Amiga, essa outra tá dopada. Vai dormir, vai. Pra uma hora. Esses bichos, esses mortos de fome. Eu não fico aqui. Eu não fico aqui. Eu tô indo. Vanessa, mãe, querida. Ai, Arla. Fique bem, viu? Me gostou. Menina acordou bicuda. Vai, busque Vanessa. Vai, porque ela se acorda no meio da noite dopada, vai bater no meu quarto e me deixa dormir. Vai-se embora. Vai. Olha. Vai levar uma galha aqui do doido daqui pra ali. Olha. Você vai na onda. Você vai achando que babado é bico. Você disse que ia fumar um cigarro com você. E vai que vai fumar um cigarro com você? Você tem que começar a olhar pra onde deve olhar. Seu problema é que você olha e não enxerga. Ai. Diga. Ei, 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 ei. Tá bom. Ai. Mas não, tá achando que babado é bico. Eu não digo nada. Pior que rola mesmo. Vai brincando, achando que é brincadeira. É. Ei, Cucu. Cucu. Ei. Cucu. Vai achando. Cucu. Agora que ele entendeu. Chegou agora a energia dele. Olha, Cucu. Ele é seu amigo. Cucu. Não. Ai, tem albeço, dedo albeço. É. Deixa, é seu amigo. É seu amigo. Ô, Enzo. Enzo. É seu amigo. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama. Ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Vocês são doidos que você entenda. Deus me engano. O que é isso aqui? Essa mulher dentro dessa barraca. Uma hora dessas. Vocês uma hora dessas aqui, hein? E o que é isso? É um mega ré? Menino, o que foi? Ih, eu vi seu vídeo. Você é de onde? Liberdouro. Três dias de hoje. Menina, como é isso? Peraí. Você fez isso tudo? Onze metros. Onze metros? Menina, como é que... Quantos dias pra fazer? Três dias. Gente do céu. Eu vi. Você é filha dela? Eu vi, eu vi. Não viralizou um vídeo seu? Meu Deus. Dá pra pular corda. Isso, vai dormir em casa. Vamos, isso. Leva, Chocoboy. É uma rainha, viu? E que loucura é essa aqui? A outra veio de barraca. Leite do sertão. A gente veio de Aracaju. Tava ruim. Nessa barraca. Ela foi pra Lucas e não conseguiu participar. Tem um monte de coisa aqui. Vim só pra... Você deixa de... Meu Deus, o que é que tem? Não, sete dias não. Vocês são doidas? Sete dias. Tá sinal. Ei. O que é isso? Menino, a barraca. Tá deitada. Aí tem o que dentro? Ó, aqui tem... Aí tem roupa, lençol. O pão, meu irmão. O pão, meu irmão. O pão, meu irmão. Eu vim pra dançar pra você. Meu Deus do céu. É uma barraca mesmo. Tá estudando. Estudar ninguém quer, né? Ninguém quer mais. Eu fiz o postural de calma aqui do Maceio. Não teve aquele vídeo que tomou? Então, eu fiz o postural de calma e vim pra dançar pra vocês. Logo hoje. Na hora dessa. Cadê o cabelo? Deixa eu olhar. Gente, como vocês são doidos, né? Eu vou... Passado. Ele deixou eu dormindo. Eita, caralho. Eu quero passar da campanha de Lucas. Eu sou maravilhosa. Vou botar. Vou chamar. Vou botar. Vou botar. Vai. Amanhã você vê ele. Não, vai ficar lá. Vai-se embora. Calça os pés. Vai pegar uma brintite. Vai-se embora. Agora uma coisa que eu boto ordem na casa. Ver se fica sujeira. Deixa o nome, filho. Eu boto ele de tudo pra organizar. Entendeu? Pra descarga. Tomar é um show. Preciso muito por limpeza. E esse quarto aqui? Do lado de cá, quem é? Leuriscleia. Consegui uma vaguinha, hein? Mãe de Ana. Vai de meia-ana também junto com você, né? Gilsona. Ei, você viu? O quê? Olha, meu corte de cabelo lindo e maravilhoso. Gostar. Foi um corte? Foi. Menina, pensei que tinha sido um... Um acidente. Tchau, tchau, tchau.